Eu cuido de ti, eu cuido de ti Descansa em mim, comece a sorrir O que eu tenho é bem melhor Pois só eu sei, só eu sei do amanhã Então recebe o abraço meu Pois da tua vida cuido eu Eu cuido, eu cuido, eu cuido de ti Eu cuido de ti Descansa, descansa, descansa em mim Comece a sorrir Parece que nos momentos mais difíceis Deus se cala Você só quer ouvir a voz do mestre Mas ele insiste em ficar calado Você chora, você fala, você ora Ele se cala Mas hoje, escuta a voz de Deus dizendo pra ti Sussurrando no teu ouvido Eu cuido de ti Eu cuido de ti Eu cuido de ti Descansa em mim Comece a sorrir Comece a sorrir Eu cuido, eu cuido, eu cuido de ti Eu cuido de ti Eu cuido de ti Descansa, descansa, descansa em mim Comece a sorrir Comece a sorrir Eu cuido de ti Eu cuido de ti Eu cuido de ti Eu cuido de ti Eu cuido de ti